Olá pessoal, olha quem tá aqui, Frederico, o mais bonito, pra mostrar pra vocês como é que ele brinca, como é que ele brinca, hein? Tá brincando o meu coleção de melão? Você tá brincando com o teu irmão? Você tá brincando com o teu irmão, hein? Coisa linda, coisa mais linda de mamãe, coisa fofa de mamãe, o que você tá? Tá prestando atenção no pastelinho piando, filho? Tá prestando atenção no pastelinho piando, olha como ele, ele que se atira, ele que se atira, vocês viram como é que é ele que se atira? E a mamãe não tá conseguindo filmar porque ele não para, ele não para, ele não para, né, gente? Ah, apareceu as coisas dele, não pode aparecer, tampa, tampa as coisas dele porque não pode aparecer, saiu até de foco, gente. Pessoal, coloca aqui nos comentários porque vocês acham que o Frederico gosta de brincar desse jeito, de ficar pendurado, de fazer esses bilicos no irmão, olha os bilicos dele no irmão. É muito gracinha, gente, é muito gracinha, muito gracinha. O irmão vai botar ele no saponto, botou noção. E você vai pra onde agora, o Frederico de Jesus? Você vai pra onde agora, o Frederico de Jesus? Hein? Olha como ele tá grandão, gente, a gente foi no veterinário semana passada, o veterinário falou que ele está enorme, tá muito grandão, né, meu filho? Você tá grandão, gente, eu acho muito lindo a minha mãe, agora eu tô prestando atenção porque tem um pastelinho piando. E eu presto atenção, porque eu presto atenção em tudo, né, filho? Eu presto atenção em tudo, porque eu presto mesmo, eu sou a coisa mais linda da mamãe, do papai, do irmão. Ó, pronto, começou, começou a braveza, começou essa braveza. É isso, pessoal, deixe seu like, tá, e compartilha essa fofura nas redes sociais. Beijo! Olha a pose, olha a pose.